Deixa eu voltar lá para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, porque tem mais informações do setor policial. Bom dia novamente, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel. Vamos falar de um crime de trânsito que é dirigir sobre efeito de álcool. Na tarde de ontem, o Getan fazia rondas pelo bairro Oiti, quando próximo do Nova Americana, eles avistaram um homem em uma moto titã de cor preta, conduzindo esse veículo com algumas latinhas de bebida e visivelmente embriagado. O homem foi abordado e acabou ali, durante essa abordagem, desrespeitando os policiais militares, foi dado voz de prisão ao mesmo e o pelotão de trânsito chamado e também a rádio patrulha para poder fazer a condução do mesmo até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde ele foi autuado por conduzir veículos sobre efeito de bebidas alcoólicas e também estar de chinelo. Durante a ocorrência, foi feito o teste do bafômetro, a qual acusou o nível de embriaguez, a qual caracteriza crime de trânsito. E durante essa ocorrência, os familiares do mesmo apareceu ali, deu uma certa complicação para os policiais militares que tiveram que contornar a situação por conta do tumulto da família que tentava impedir que esse cidadão fosse autuado pelo crime de trânsito. Moto dele que foi recolhida, levada para o pátio do DETRAN. Ele é autuado, levado para a DEPAC, preso em flagrante e agora vai ficar sobre a custódia do Estado até passar pela audiência de custódia, aonde será arbitrado a multa mais fiança para que ele pague e saia da prisão para responder o processo em liberdade. O caso vai ser investigado aí pela primeira delegacia de polícia civil. E ainda dando prosseguimento às informações policiais para encerrar, Israel, tivemos no último dia 15 uma apreensão realizada pela polícia militar de Tras Lagoas de um casal de estelionatários que tentavam forçar a venda de panelas falsificadas. Esse casal estava em uma caminhonete de luxo avaliada em 315 mil reais. Eles estavam em estacionamento de um supermercado e abordavam as pessoas de forma grosseiras, forçando as pessoas a tentarem comprar ali um jogo de panelas que eles juravam ser originais, de marca importada, que custava aí 2.800 reais o jogo. Com a negativa das pessoas, eles começavam a cercar essas pessoas e forçar a compra. Achando estranho, essas pessoas ligaram para a polícia militar, policiais esses que foram até o local realizar a abordagem. Havia uma grande quantidade de caixas de panela na carroceria da caminhonete, havia falsidade no documento a qual eles apresentaram dizendo ter registrado no posto fiscal de Jupiá. Então, esse casal e a mercadoria foram levados até lá. E lá foi constatado que a nota fiscal era falsificada, os produtos não haviam sido apresentados ao porto aduaneiro e registrado. Então, esse casal acabou preso por falsificação de documento, estelionato, já que a caminhonete também teria documentação falsa. E a numeração do chassi não condizia com os números de registro no Banco Nacional de Dados. A caminhonete, avaliada em quase meio milhão de reais, está apreendida, será passada por uma perícia para tentar identificar de quem é esse veículo, como foi adquirido, se ele foi financiado e colocado aí em busca e apreensão, ou se foi furtado ou roubado. E também esse casal vai responder já por outros crimes, já que eles eram procurados, Israel, por crimes estelionatos em outros locais do Brasil. E a própria marca da panela que eles diziam representar já havia feito o boletim de ocorrência contra eles. Em várias cidades do Brasil, eles agiam da mesma forma. Inclusive, a mulher que foi presa tinha contra ela dois crimes estelionatos, a qual ela teria adquirido dois carros de luxo, um Mustang e um outro carro importado, de forma duvidosa, e depois esses carros, dado busca e apreensão por conta da falta de pagamento. E até hoje, esses carros não foram recuperados. O casal segue preso aqui no Presídio de Segurança Média de Transagoas, por falsificação ideológica, também por corrupção, já que eles tentaram ali, em outros locais do Brasil, tentar corromper agentes públicos para tentar passar ali desapercebido na organização criminosa de estelionato, tentar fazer o crime sem ser pregos. E ainda, é claro, também estão presos por desacato, porque no momento da prisão eles teriam desacatado os policiais. Dois advogados teriam tentado representar essas pessoas. Um primeiro advogado foi até o posto fiscal do Jupiá, onde acompanhou a apreensão dos produtos. E, posteriormente, um segundo advogado foi até a delegacia, onde, durante o depoimento, reverteu a situação dos clientes, dizendo que eles não iriam mais prestar depoimento. Então, ambos acabaram permanecendo em silêncio. E, assim, foi feito o boletim de ocorrência, sem que esse casal desse mais informações sobre essas atitudes as quais eles estavam cometendo em Três Lagoas e teriam cometido em outros locais do Brasil. O material foi apreendido, material que era vendido por R$ 2.800, mas, na verdade, não passava de R$ 200, já que eram produtos de péssima qualidade e uma réplica mal feita, já que vários dos produtos, após as caixas abertas, apresentavam defeitos, avarias e inconformidades nas tampas e outras formas de produção. Agora, o material vai ser encaminhado para a Receita Federal de Campo Grande, onde ficará armazenado até que a Justiça decida se será destruído ou não, Israel. Obrigado. Obrigado.